E aí galera, hoje eu venho dar uma dica aqui pra vocês, especialíssima da casa In The Box Perfume, você já conhece aqui no canal, tem fragrâncias inspiradas, autorais, mas a dica hoje é de hidratação, hidratação perfumada, é claro. Gente, a In The Box tem uma linha de hidratantes com o mesmo cheiro dos inspirados em perfumes importados masculinos e femininos. Então eu vim mostrar pra vocês, gente, especialmente esse aqui que é o Nero Del Porto. O Nero Del Porto, olha, esse meu tá quase acabando, não sei se dá pra notar aí, gente, tá quase acabando. É de 200 gramas, é grandinho, tá? E esse meu aqui, ele é inspirado, o Nero Del Porto, no Neroli Portofino, que é uma fragrância fresca, com uma nota esverdeada, cítrica, refrescante, bem calmante, tranquilizante, uma delícia, gente. E os hidratantes da In The Box, todos aqui que eu conheci, eles perfumam, viu? Não é aquela coisa que você passou, dali 5 minutos desapareceu. Ao contrário, eles deixam a fragrância na sua pele. Então combinar com o perfume é show, tá, gente? Muito bacana. Antes eles vinham nessa apresentação aqui, era bem bonita, tá? Acho que o perfume feminino, né, a fragrância feminina era um pouco mais clarinho, cinza. Esse aqui é inspirado no Lorde Town, ó, sensacional, né? Leighton de Parfums de Marley. E aqui, você tinha esse design aqui, tá? O hidratante, mesma qualidade, mas agora, gente, essa apresentação em preto. E aqui, ó, um exemplo pra vocês, esse tá lacrado prontinho pra começar, que é o My Chance, tá? Inspirado no Chance All Tendre. Sensacional, gente, a embalagem, a apresentação, todas as informações aqui atrás, composição, validade, né, o processo de Anvisa, tudo certinho aqui pra vocês, tá? Muito bons, tem uma concentração, um teor bem legal, e como eu falei pra vocês, perfumado, tá? Esse aqui tá indo embora, gente. Vale muito a pena, tá? Na casa aí de 40 reais, você tem essas opções de 200 gramas lá no site, confere e combina com o seu perfume predileto aí pra dar, né, um plus, né, um up aí no seu dia a dia, na perfumação, além da hidratação. Comentem se vocês sabiam dessa opção também que a Indebox oferece pra gente, tá? E continue acompanhando o conteúdo, os conteúdos do canal, deixa o like, tá? Se inscreve se não for inscrito e até o próximo vídeo, gente. Fui! Tchau, 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 tchau.